e vamos fazer um modo multiplayer e pronto a luta cara lá eu quero vamos ver como funciona aqui rapidinho e eu tenho bastante gente aqui eu tenho como me defender e os samurais e a recrutar o anta tem que comprar tá pronto caramba hein e comprar os caras melhor de 5 oi 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 ganhei primeiro aqui em Então tá Bora, vai, próximo Melhor de 5? Cadê o outro? Pound 2 Pound 2 Tá, beleza Vai, vamos, vamos Gravei Ah tá Como que não defende isso? Ui, dei as costas pra ele Nossa, não tô defendendo nenhuma, cara Toma Matei Só vem, mano Só vem, tô cansadão aqui, hein Recupera a minha vida aí, melhor de 5, né Pound 3 Pound 3 Só vamos, só vamos, cara Trava a mira Pô, eu bati nele primeiro, cara Vem, vem Nossa, cara Pessoal Ganhei Parabéns É isso aí, pessoal Esse foi o For Honor Fizemos aí o tutorial e uma partidinha Rápida Ganhamos a partida Nessa Free Week do For Honor A gente tá movendo aqui Testando o jogo pra ver se é como quer, né Se é legal ou não Pra comprar ou não, né A guerra de facções é um conflito multiplataforma entre os cavaleiros, vikings e samurai A facção a qual você se aliou determina quem colherá os frutos da sua luta na guerra de facções Mas você pode jogar com qualquer herói disponível Este modo engloba as atividades de multijogador e com bots Após a partida, você receberá recursos de guerra com base no desempenho pessoal Posicione recursos de guerra pra conquistar território inimigo ou defender suas terras contra as demais facções Globalmente, a guerra se divide em atualizações de territórios, rounds e temporadas As atualizações ocorrem a cada seis horas, os rounds duram duas semanas e as temporadas dez A cada atualização, a facção com mais recursos de guerra em um dado território tomará o controle dele O mapa Mundi mostrará os territórios com as novas facções que os controlam e as fronteiras mudarão Elas determinam em qual mapa você lutará Um mapa que passou dos cavaleiros para os samurai sofrerá alterações visíveis Ao final do round, os jogadores participantes receberão prêmios dependendo da classificação da facção naquele round Quando a temporada acaba, todos recebem prêmios dependendo da classificação da facção Ao final da temporada, a guerra de facções é zerada e continuará após um intervalo O mundo sofrerá impactos permanentes com base nas temporadas anteriores de For Honor É, For Honor galera, é isso aí Beleza pessoal Então, vou ficando por aqui Se não for inscrito, se inscreve aí, deixa aqui, like no vídeo Deixa o comentário, falou e até o próximo For Honor Tchau Tchau